E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao segundo episódio de King of the Heart's Chain of Memories. Então, eu descobri o porquê tava sem som e agora vocês vão poder apreciar um pouquinho da Dead Loved, que eu comentei no último vídeo, mas nem tocou. Beleza, essa é uma das músicas mais lindas, véi, que existem no mundo dos games, com certeza. Então, vamos continuar de onde a gente parou aqui em Traversal, ok? Temos aqui algumas coisas, então, mostra aí o save, a gente já viu isso, né? Não vou salvar de novo. Ok. Apareceu um barril, vamos ver quem tem que desvigar dessa vez. Ok, uma carta. Objetos inanimados não são só o que você pode acertar. Vamos lá? Como em todo jogo, RPG, a gente bate no inimigo aqui. Já entra nesse modo de batalha, é bem interessante. A gente conseguiu um pateto aqui. Um pateto não, um donut. Cadê? Aqui. Eu pedi muita vida só pra mostrar isso pra vocês. Ah, me curou. Me curou e parece que deu um blizzard no inimigo. Ah, vamos usar golpes randomizados mesmo. Beleza. Conseguimos uma Trunk of Darkness, que é outra Keyblade, né? Não upamos, mas vamos andar aqui. Vamos entrar nessa porta, ver o que que tem. Precisamos de dois. Mas só tem um boneco da unha. Deu pra entrar, não entendi, mãe, desse esquema de cartas. Maçãzinha vermelha. Vamos pegar esse... Vamos bater nele porque a gente precisa de level, né? Afinal, esse jogo é um RPG. Sem level, hoje não consegui muita coisa de útil. É, eu joguei no vácuo, mas tudo bem, me curei à toa. Esse esquema de cartas é meio confuso. Eu acho o esquema que eles fizeram isso só porque no Game Boy Advance, o Game Boy Advance deve ser mais difícil, né? Colocar o modo de batalha igual o Kingdom Hearts 2 e o Kingdom Hearts 1. Ah, e tanto que no estilo de Play 2 também foi a mesma coisa, né? Mas... Tirando esse fato, é um jogo bem legal pela história. Tipo, não é um modo ruim de batalha, mas com certeza aquele modo é melhor, né? Vamos aprender um novo truque. Desliza. Espero não estar com o dedo aqui no microfone. Desliza uma curta distância. Vamos testar isso. Droga toda hora, ele está batendo na porta ali. Vou matar só mais esse aqui, eu vou... Ah, eu não entendi essa deslização. Ok, matamos o primeiro. Damos duas cards break. Ok, pegamos o Timing of Darkness. Beleza. Vamos pular aqui. Nós temos esse sistema que não tem nos outros Kingdom Hearts, pelo menos que eu joguei. Que você pula aqui. Bem legal isso. Abri a porta. Continua atravessando aqui. Precisamos de três. Vamos ver aqui. Temos um aqui. É estranho que está abrindo. Eu não estou entendendo ainda isso direito. Tem uma escada. Vamos abrir essa porta aqui para ver onde que está. Inimigo. Ok. Tomo um Freeze aí. Eu perdi. Pateta, cara. Quero ver o que o pateta faz de bom. Vamos continuando. Opa. País inimigos, território. Cê filha da puta. Beleza, mais um metinho ground. Vamos tentar. Ai meu Deus. Isso é chato. JRPG, velho. Ok. Ahn. Vamos aumentar o HP. Ok. Vamos abrir essa porta aqui. Ah, bati no bicho em vez da porta. Tá difícil gente, tá difícil. Hoje tá difícil. O lado bom é que a gente ganha level, né? O mau lado ruim é que a gente fica sem conseguir passar o jogo. Toda hora inimigo tá no mesmo lugar, velho. Você precisa de cartas especiais chamadas K-Cards, mas apenas ter a K-Card não é suficiente para abrir. Precisa da K-Card é uma ou mais cartas de nós para eu cumprir o querido. Essa porta pede duas cartas, uma com o valor de uma ou mais e a K-Card. Pegue cartas do mapa que cumpra o querido para abrir a porta. Ok. Agora K-Card tá bom, complicado, mas tudo bem. Então, entramos no mundo aqui. Hoje eu joguei essa parte, então eu vou pular um pouco. Vai mostrar só o Donald e o Goof chegando. E vai aparecer o leão. O leão esqueceu quem eles são. Depois o leão vai falar assim. Sora? Então eu vou ser Sora. Aí eu vou falar. Então você lembrava de mim. Porque nesse mundo que eles estão, um esqueceram do outro, tá ligado? Então. Isso que aconteceu. Como você sabe meu nome? Eu nunca usei antes em toda a minha vida e tal. Depois ele vai falar assim. Eu nunca te vi, Sora. Aí vai ser quando vamos descobrir que ele sabe quem é o Sora. E vai mostrar agora um pouquinho do Card Break. Card Break é nada mais nada menos que caso o inimigo tiver uma carta mais forte que a sua. Ele vai bloquear seu ataque. E aí, da mesma forma se você tiver um ataque mais forte, entendeu? Não sei não. Talvez a Iris está falando. Agora vai chegar a menina lá. A se vir. Youthly. Eu esqueci o nome dela. Ela disse que sentiu um tipo de poder estranho. Youthly. Youthly. Ela disse o nome de Sora. Beleza. 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 Tá bom, ele vai me ensinar como proteger, igual eu falei, a pouco tempo. Vamos lá. É simples, isso aqui só vai ensinar o card break, ó. Ele vai defender todos os ataques, porque aqui o blade dele tá em 2. Tá em 1, meu tá em 0, vai defender, tá em 2, o dele tá em 8. Vai defender, tô em 7, ele tá em 7. Ele vai defender. É, tudo game é um card game action, vamos dizer assim. Igual, o mundo do Hortz é sempre um RPG action, mas agora é um card game RPG action. Entendi. Pulando. A gente pode apertar L... Ah, se você apertar L e L ao mesmo tempo, você consome as cartas e você dá um combo, vamos dizer assim, ó. Ok. Ah, esse vai é esse tipo de truque. Toda vez que você junta cartas, você perde a primeira carta da combinação. Se recarregar o seu deck, ela não voltará até que a batalha termine. Ficar sempre juntando cartas e ela vai vaziar o seu deck, será um problema. Acho que pode lidar com isso, Sora. É, mais ou menos, mais ou menos, eu pegarei o resto quando entrar em alguma luta. Igual o outro jogador faz. Aqui, encontrei isso por aí, pegue. Jogou uma outra carta. Lembre-se do que ele disse e faça bom uso dela. Jogou uma outra carta. Vou catar essa string aqui. Pronto. Tenho um key aqui, nada de mais, vamos continuar subindo. Uma nova porta. Vamos abri-la. Precisamos de 5 keys. Nós temos esse key of credence, que não dá pra usar. Então vamos usar isso. Não dá pra usar. Eu tenho 2 aqui. Tá, o negócio pedia 5, mas eu mandei 2, eu não tô vendendo. Vamos subindo. Aff. Caralho, corre. Gostei disso, peraí. Depois eu pego o jeito. Tá difícil jogar porque, tipo, do jeito que eu coloco minha mão normalmente pra jogar, igual um PSP, é onde fica o microfone. E se eu usar o fone, fica sem som. Então fica chato, entendeu? Então tá bem difícil de jogar, mas eu vou tentar, né? Não é impossível. Com o tempo eu vou pegando o jeito. Tá bom, vamos lá. Arrumando esses bichinhos, pegando a negocinha e tal. Beleza. Aumentar o HP. Eu tô level 4. Vou continuar. Subindo. Achamos uma carta, que é uma aqui no OK. Ah, vamos matar esses caras rápido aqui. Não quero curar. Vamos chamar o Donald. Thunder. Valeu. Assinou a procurar. E ela put. Ok, vambora. Bora. Vamos tomar uma porta aqui. Tem cartas e o Si shall be the key. Parece que essa carta só dá pra abrir com aquilo, certo? É, só dá pra abrir com aquela chave. Ok, então vamos lá matar mais um aqui. Olha o pateta, eu quero ver o pateta. Isso. Come on. Galera, eu tô muito, mas muito ansioso pro Endo Hearts 3. Eu não tenho Playstation 4, mas o meu primo e um amigo muito próximo do meu tem. Então eu vou comprar só o jogo pra jogar na casa dele. Sai daqui, satanais. Ah. E eu vou ter que achar aquela chave de qualquer jeito, então. Outro pateta aqui. Ok. Ok. Ok, tá ótimo. Eita, é igual com o Endo Hearts. Então, não posso sair por ali. Eita, é igual com o Endo Hearts 3. Concentração total. Ok. Ok. Vamos voltar, então. Ok. Vamos voltar, então. Vamos ir pro lado que a gente já foi. Ok. 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 Vamos lá. Ah. Era por aqui mesmo. Dessa parte eu não cheguei ainda não, então vamos lendo. I read it. Não me diga que nos esqueceu também. Eu não sei se digo prazer em te conhecer ou bom te ver novamente. Acho que um pouco de ambos. Eu não acho que eu conheço, mas ainda assim me lembro de você. Que estranho. Sim. Isso. Como se nunca tivesse conhecido, mas não seria estranho. Mas estou dizendo que nos conhecemos. Nós derrotamos os Reatlas. Como uma equipe. Parece que diz a verdade, mas não me lembro. Então acho que você não lembra do que disse. Enrola o Bastion quando você lê a Keyhole. Talvez seja um adeus. Mas nós nunca nos esqueceremos. Viu? Você se lembra. Ele está certo. Me lembro de ouvir isso. Acho que não posso chamar isso de coincidência. Não acho que tenho uma memória disso, mas ainda assim me lembro. What the fuck? Está pior que as meninas. Complicado. Que já entraram na minha vida. Talvez o coração de Sora esteja nos fazendo lembrar. Como assim? Não te conhecemos, Sora. Mas seu coração está cheio de memórias conosco. Essas memórias devem ressoar em nossos corações. Talvez elas estejam nos dizendo o que não sabemos. Está dizendo que as memórias dele estão afetando a nossa? Suas memórias parecem ter o certo poder. Talvez seja como aquele cara disse. Essa cidade é só uma ilusão criada de minhas memórias. E há algo especial para você aqui? Como você... Ah, entendi. Minhas memórias estão ressoando com as suas. Enfim, sim. Um amigo meu está em algum lugar da cidade. Digo, Castlé Oblivion. Castlé... Não é Oblivion. É Oblivion. Castlé Oblivion. O que é isso? Não é Castelas em Traversal. Não foi o que eu quis dizer. Sora, deve ter as suas próprias perguntas, certo? Certo, acabamos parando aqui. Não faria mal darmos uma olhada por aí. Então pode ir em frente. Há Rearteles na cidade. Mas não lhe será um problema. Sabe que sem lutar, né? Não posso dizer que lembro, mas começo a acreditar. Isso é bom mesmo. Obteve Cade to Truth. Ah, tá bom. Seus filhos da puta. Seus filhos da puta. Já fala isso. Pra deixar... Não deixa de... De... De mandar uns reatres pra mim, né? Vai, manda um Blizzard aí, então. Um Blizzard e um Tonell. Ai, meu Deus. Ai, que dificil. Aqui. E tá muito mundo. Uhul. Aqui. Aqui, meu Deus. Aqui, o cara. E aí o que leva o que que eu vou colocar aqui aumentar HP de novo é ok e continua ai a cair na merda mesmo e eu amo pateta velho tipo o Donald é legal engraçado mas o pateta é muito legal sempre quando dava para ele trocar eu deixava o pateta sempre com o meu escudeiro né o legal o Donald é que eu vou botir o pateta junto né mas peraí a bater no meu armazenamento tá acabando peraí eu vou parar o vídeo por aqui gente peraí já volto já volto esse vídeo vai ficar por aqui então já volto